Pessoal, acabei de chegar aqui na Alta Lega, agora é meio dia em ponto agora Meio dia em ponto A vaca que teve que ser feita um parto dela aqui Nesse tempo a vaca não tem força Agora disse que é uma cobra, olha lá Nós vamos chegar perto do bezerrinho dela aí Ela vai ficar, acho que ela vai ficar doida, viu? Olha, ele tá na sombra O pai tinha que vir agora pelo fato de pegar um lado Olha aquela bichona Olha só que essa bicha não pula aqui por cima Eu não duvido não Olha aí, o bichinho só tem uma ponta Ela quebrou essa ponta aí, foi de ruim tentando pegar o caba, viu? De ruim mesmo Você tá recém parido, olha o bezerrinho aí, que coisa linda Pois é, o bichinho não queria sair não, tava de costas, né? É, tava ao contrário Tava ao contrário ele O pai que sabe direitinho como é que é aqui Porque... Arrancar pelos pés Não é lorizinho, né? Hã? Não é lorizinho, né? É E aí, garotinho, como é que tá as coisas aí? Tá sombrinho Curtindo um sambinho E a sua mamãe tá aí, ó A lente que nem uma cobra Se ela passasse pra cá, eu rirava nem que tava aqui dentro do curral A primeira correr era eu Pra você ter ideia, a natureza não para não, ó Tá seca, danada aí O mato como tá lá, ó Tá cinza E os bichinhos pariram Já pariu quantas, pai, esses dias? Pariu nem quatro Quatro, velho? Duas perdeu o bezerrinho Duas perdeu? Perdeu o bezerrinho Aqui eu arranquei o bezerrinho, então Arranquei morto Ah Já saiu morto Foi Aí, nós Fizeram Fizeram aqui Eu bezerrinho com a cabeça em cima do coi Tava e eu nem um placo pra fazer isso Eu não arrancava não Esse daí eu não arrancava não Ele meteu até o ombro Pra poder arrancar Poder ajeitar ele, né? E puxar as pernas dele Foi Primeiro eu meti a mão Aí eu digo, ó É uma bezerrinha Olha os peitinhos dela aqui Eu meti a mão Dizendo a marcona Olha os peitinhos dela É uma bezerra Agora Vai ver Flaviano Que ele faz o parque dela Eu não faço não Ele Foi buscando, velho Aí o pai tentou Entrar aqui pra botar o bezerro na sombra E avaquecer sem deixar, foi? Não, não deixa nada Fazer uma cascavel, mas faz isso demais Eu meti uma ponta aqui, velho Eu meti uma ponta aqui, ó Pra pegar assim no bucho do cara É, eu deixei Eu deixei, eu deixei Você tá doido Agora se ela bate no celular, o celular cai lá E só pegar Tá bonito, né? Eita, amor Ela não tá ruim pra enverrar ela, parço Ela não vai Não vai nada Se ela ficasse lá perto, não é que era bom, né? Era mais Ela tem que ir Beber Que ela não bebeu ontem, não Mas ela tá arrasando fria, ontem Olha quando vai chegando perto, ó Ela mete as pontas aí, né? Ela meteu as pontas aí, né? É Ela meteu as pontas aqui, né? Linda, 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 bicho Filho do Nelorão Ah, é dois Nelor, né? É dois Olha a ponta dela aqui, ó Aí dá um cutucão da porra, viu? Uma ponta desse tamanho Quem já assistiu, é Quem já assistiu, é A Caverna do Dragão, né? Bichinho Vingador, né? É só uma ponta, né? A bicha que me botou, bezer Tava bem acolá, ó Ela errei Agora meio-dia Ela não veio pra cá Só correndo atrás dela Quero ver esses cabos Levando essa bicha Pegando no braço aí Lá pro açude Primeira Vai passar um olhinho Na embigueira dela Pra não criar a bicha É que ela é cega É cega É nada É só uma coisinha É desse olho Não tem olho, bezer Eu comendo, não Ó É lá pra dentro, né? É mesmo Esse de lá é menor Será que não tá abrindo ainda? Não Ele tem um defeito mesmo Aqui Tem miudinho aqui, ó Isso aqui é mais ou menos Uma coisa Mas tem um defeito também Como é que deu fé Desse bicho Sem olho, hein? Não tem olho Eu não tenho fé nunca Apoio esse olho aí Eu vi ontem Quando ele saiu Mas eu tava dizendo Que era novinha, pô É Acha que ainda ia abrir, né? É, pra você ver o jeito Que ele fica com a cabeça Meio assim, ó Mas percebe Por que ele não chega direito daqui Ele fica caçando só desse lado Mas ele mamou, ó Mamou, já que tá Morou Morou Tá Não bebeu, não Não bebeu, não Olha a cara da minha Olha aqui, não Não vai passar Ela vai passar Ela vai passar Ela sair Pra beber Vai Pra se cuidar Ele não sai Que isso Vai Deu um coitinho Deu um coitinho Deu um coitinho Olha o meu mão Desenha do caralho É bonito Anel Tá meio trouxa, né? Não, não, não Tá bonita É bonito É bonito Ela foi quando foi nascido É legal Não, não Que lá vamos dar Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 É doido Duvida É É Não 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 . 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 Eu tinha visto também quando eu tava gravando, só que eu achava que era remela, coisa assim. Ah, a sombra ali é maior pra te cair, né? Ali é mais frio mesmo. Isso aí, ó. Esse cabra corajoso. Quem tem coragem de pegar uma cobra dessa daí no braço? Ah, é difícil. Se for, vai ter que se defender pra machucar, então é melhor o cabra ficar longe, né? Ficar só... Só de tucaia. Só pra se defender machucar. Deixa o like aí, como é que tá na criação de vocês aí, nesse tempo de seca. Fechar o cocheto, Alex. Como é que tá aí nas terras de vocês aí? Pelo menos aqui, tá desse jeito. E o clima tá aí, ó. Onde você olha aí, ó. Só ver, ah. Tem nessa parte ali que é verde, que é uma área de um rio, uma barca do rio. Umas copas também de agarobas aí, que até é verdinho. Mas o resto é seco. O resto é tudo seca. É. Música Música